O melhor negócio está na Hortovel, venha hoje mesmo conferir o seu Ford zero quilômetro, né Rogério? Isso mesmo, aqui na Hortovel você sai com o seu Ford Ka 2018 a partir de R$ 39,990 e PVA 2017 pago, o seu seminovo com a melhor avaliação, troca com troco e ainda pegamos se ele tiver financiado. E tem aquela parcelinha bacana também, não é Rogério? R$ 669 para você. Estamos esperando por você hoje mesmo aqui na Castelo Branco, que o R$ 1.900 ainda tem Hortovel em Certeuzinho e Franca, o seu Ford zero quilômetro, onde vai encontrar Rogério? Aqui no Hortovel.